de Brasília. Direto de Brasília com Álvaro Pereira. Nove horas e dois minutos nessa terça-feira dia seis de abril entrando no ar mais um Direto de Brasília em nosso estúdio Clarice Bernatis, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia Álvaro, bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia Pedro, bom dia Clarice, bom dia ouvintes da Gerais FM. Bom dia, uma excelente terça-feira pra gente, né? Bom Álvaro, a gente começa inicialmente hoje nesta edição do Direto de Brasília falando um pouco melhor sobre as medidas econômicas designadas pelo governo federal, dentre elas a prorrogação do auxílio emergencial, né? Uma nova rodada neste ano de dois mil e vinte e um. Explica pra gente um pouquinho melhor como é que está configurada essa nova rodada e quando as pessoas já começam efetivamente a receber esses novos valores a partir de hoje. Clarice, o pagamento dessa nova fase, né? Do auxílio emergencial começa a ser feito exatamente hoje, nessa terça-feira, dia seis de abril. Vai ser um auxílio emergencial menor do que aquele do ano passado, é o que o governo pode dar dentro das limitações orçamentárias deste ano de dois mil e vinte e um, mas não deixa de ser um refresco, né? Pra pras pessoas que estão vivendo um momento de grande dificuldade. Dificuldade existe pra todos, mas algumas pessoas sofrem mais, né? As pessoas de menor poder aquisitivo, os desempregados, a parcela considerável de brasileiros que se encontram hoje desempregados e sem uma renda fixa mensal. Então, de alguma forma, apesar de ser um auxílio emergencial reduzido, ainda assim representa, eh, uma esperança pra esses brasileiros. O valor médio desse benefício a ser pago a partir de hoje é de duzentos e cinquenta reais. Duzentos e cinquenta reais que pode variar de acordo com o perfil da família, pode variar de cento e cinquenta a trezentos e setenta e cinco reais. Eh, serão beneficiados nessa nova fase, aquelas famílias, serão beneficiadas aquelas famílias, eh, comandadas por mulheres. Então, eh, quando a, a, a mulher, às vezes, uma viúva, não é? Ou mãe responsável por aquela família, pode receber até, eh, trezentos e setenta e cinco reais. Uma pessoa isoladamente, carente, eh, pode cair pra cento e cinquenta. Então, a média ficará em duzentos e cinquenta. Esse pagamento deve beneficiar algo em torno de quarenta e seis milhões de brasileiros, eh, que se cadastraram, eh, pra receber. Se cadastraram ali naquele, naquele sistema único, né? De cadastro único, e se cadastraram também no site do governo federal, que foi criado especificamente para o auxílio, eh, emergencial. Então, hoje, seis de abril, eh, deve ser depositada a primeira parcela pra aquelas pessoas nascidas no mês de janeiro. Aí vem todo um calendário, não é? As pessoas nascidas em fevereiro vão receber a partir de nove de abril, as pessoas nascidas em março, a partir de onze de abril, as pessoas nascidas em abril, a partir, eh, de treze de abril e assim vai, eh, até as pessoas nascidas em dezembro. Eh, esse é o calendário, eh, definido pelo governo. Serão quatro parcelas, não é? Abril, maio, junho e julho, eh, uma fase ainda extremamente difícil e certamente esse dinheiro vai ajudar, amenizar um pouco, não é? Eh, a vida dessas pessoas que passam por grande necessidade. Álvaro, e as pessoas às vezes que estejam ouvindo e queiram participar ainda, nesta edição, acho que o governo federal não chegou a abrir novamente os cadastros, né? Acho que foram famílias que já estavam cadastradas, que continuam recebendo, não é isso, nessa nova rodada? Exatamente, exatamente, o governo não reabriu o cadastramento de beneficiários, não. O governo trabalha com aquele cadastro que foi feito no ano passado e até excluiu algumas pessoas porque houve algumas distorções, então eles tiveram tempo de rever algumas, algumas, alguns auxílios que foram pagos indevidamente a pessoas que não se enquadravam e receberam, eh, mas o fato é que 46 milhões de brasileiros vão ser beneficiados, eh, por esse recurso a partir de hoje. Ah, uma informação importante também é que os beneficiados pela Bolsa Família também, eh, terão direito, né, a esse auxílio emergencial e poderão optar por receber ou a Bolsa Família ou o auxílio emergencial, o que for mais vantajoso pra ele, né? E aí vai depender do perfil de cada, eh, família. No caso dos beneficiários da Bolsa Família, eh, o primeiro pagamento, eh, deverá ser feito no dia 16 de abril e, e aí segue o calendário normal do Bolsa Família. Então o calendário é diferente dessas pessoas inscritas no cadastro único e também no site do governo federal. Álvaro, nesse pacote de medidas além do auxílio emergencial para as pessoas, o governo também está pensando no auxílio emergencial para as empresas, né? O que que tá sendo decidido no momento em relação a esse socorro às empresas durante esse período de pandemia que a gente ainda vive em dois mil e vinte e um? Pois é, Clarice, como no ano passado, o governo considera também a possibilidade de dar uma ajuda pras empresas, né? Pras pequenas empresas que vivem também, eh, o aumento de grande dificuldade. No ano passado, e esse, essa ajuda salvou muitas empresas e salvou muitos empregos. Então foi muito importante pra amenizar um pouco os efeitos econômicos, os efeitos sociais da crise provocada pela pandemia. Eh, esse ano o governo sinalizou novamente com auxílio, eh, as empresas, eh, o projeto já está praticamente definido, ó lá no Ministério, eh, da Economia, eh, porém, eh, o governo ainda não autorizou porque existem divergências na discussão do orçamento deste ano, o orçamento da União deste ano que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas destinando muito recurso, muitos recursos para emendas parlamentares, mais até, eh, do que seria, eh, possível aprovar. Então, esse, esse orçamento da União para dois mil e vinte e um, foi aprovado pelo Congresso e se encontra, eh, com o presidente Jair Bolsonaro. Há uma, uma, um clima de tensão entre o Congresso e a equipe econômica do governo que teme, eh, que, como foi aprovado, o orçamento possa, eh, gerar uma certa instabilidade, porque, eh, é um orçamento que prevê mais gastos do que seria, eh, recomendável. E, então, isso também, de alguma forma, está inviabilizando o anúncio desse auxílio às empresas. Mas eu tenho a impressão que o ministro Paulo Guedes, eh, vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e chegarão a algum entendimento. Muito provavelmente o presidente Jair Bolsonaro vai vetar alguns trechos do orçamento, eh, de forma a poder viabilizar esse auxílio às empresas. Como é que funciona esse auxílio às empresas e que salvou tantos empregos no ano passado? Eh, a empresa, eh, pode optar, não é, por pagar apenas metade do salário do trabalhador durante um determinado período ou até dispensá-lo completamente e o governo, eh, faz o ressarcimento, né? Compensa essa perda do trabalhador pagando o próprio governo essa, essa diferença de salário. Então, funcionou muito bem no ano passado e, e seria muito bom que funcionasse também nos próximos quatro meses, né? Pra dar também um refresco, eh, às empresas e salvar mais empregos porque a crise, eh, de empregos no Brasil já, já é avassaladora, né? Eh, eh, agravar ainda mais essa situação, eh, eh, correr risco mesmo de, 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 levar o Brasil a um colapso. Então, é muito importante que saia também esse auxílio às empresas. E com certeza tentar socorrer mais empregos, empregadores e com certeza os empregados. Álvaro, e por fim, queria saber de você se aí no governo também já tem algum norte em relação àquele FGTS do saque emergencial que também aconteceu no ano passado, né? Em dois mil e vinte. Pra esse ano já se fala alguma coisa sobre isso, sobre essa possível liberação também desse? Já se fala também, mas, mas não ainda de uma forma concreta, eh, na, na, na ordem de prioridade do governo se encontra agora o auxílio, esse auxílio emergencial, as empresas, principalmente as empresas de varejo, né? As empresas que trabalham na área de varejo e que sofrem mais diretamente os efeitos da crise, né? Porque o comércio frequentemente é obrigado a fechar ou a trabalhar de uma forma muito restrita em função da pandemia, não é? Com esses lockdowns aí, eh, geralmente determinados eh, pelas prefeituras, pelo, pelo governo estadual e até pelo próprio pelo próprio governo federal, apesar de todas as as resistências aí no caso do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza será uma pauta a ser discutida posteriormente também pela equipe do governo, né? Álvaro, mais algum assunto pra gente hoje, nesta terça-feira? Só só lembrar, Clarice, eh, eh, um dado interessante é que nós chegamos, né, a vinte milhões de brasileiros já vacinados. Com toda essa dificuldade, né? De acesso às vacinas, o atraso na entrega por parte, eh, do Instituto Butantan, eh, também da Fiocruz, por falta de matéria-prima, mas o fato é que nós já chegamos a um número que não deixa de ser expressivo, vinte milhões de brasileiros já receberam a primeira dose da vacina, né? E isso já representa quase dez por cento da população, representa nove vírgula quarenta e seis por cento da população. Não é muito, mas já é alguma coisa e já é motivo pra gente comemorar. Com certeza é uma luz aí pra gente, mais um sinal de esperança, né? Questão de saúde pra todos nós. Falando em esperança, né? Alguma sinalização também, eh, de queda, né? No número de, de, de mortos e, e de infectados pela covid nos últimos três, quatro dias, né? Porque nós chegamos a ter três, mais de três mil mortes por dia, há cerca de quatro dias, chegamos a ter três mil cento e dezenove mortes por covid em um dia. E essa média móvel vem, vem caindo, eh, ontem chegou a dois mil setecentos e quarenta e quatro. Nada a ser comemorado, mas, eh, não deixa de ser interessante que a curva começa a cair nos últimos quatro dias. Isso ficou muito claro e a gente espera que isso se torne uma tendência daqui pra frente.